Suspeito é preso em Várzea Grande, suspeito de tráfico de drogas. A reportagem é dele, Serginho Lapada, na tela do Comunidade, agora. Este jovem que você visualiza aqui no Siski Parque do Lago, nas imagens de André Rezende, tem apenas 20 anos de idade. Não tem passagens policiais, mas, segundo informações da polícia, já está envolvido com tráfico de entorpecente. A equipe do GAP e também da Força Tática de Várzea Grande receberam a informação importante da equipe do Gefron, lá em Pontes e Lacerda, de que o veículo teria saído da cidade com destino a Várzea Grande. A equipe, então, montou o cerco e, bem próximo ali ao Sadia 3, conseguiram localizar o veículo. Quando entrevistaram o jovem, ele disse que, sim, tinha trazido o entorpecente que estava em uma localidade chácara. A equipe policial foi, então, até o local. Eles localizaram toda esta droga, quase 30 quilos de maconha e maconha skunk, 24 tabletes de entorpecente. O jovem, então, disse que o destino final seria a Várzea Grande. Já estava voltando, já, para Pontes e Lacerda em um veículo. A equipe realizou a abordagem e caminhou ele aqui para o Sisco e Parque do Lago, onde estão registrando boletim de ocorrência. Ô, Thiago, você veio de Pontes e Lacerda, né? Tem quantos anos? 20 anos? A situação dessa droga aí, você sabia que ela estava vindo junto ou não? Sabia? Quer falar nem para se defender? Não está com o Sisco e Rosto, não? Não vai falar nem para se defender? Só com advogado, só. Só com advogado. Já está orientado? As equipes do grupo de apoio do 4º Batalhão e juntamente com as equipes de FT-01 e FT-20 receberam denúncias de que um veículo estaria trafegando de sentido de jangada a Várzea Grande. Que esse veículo, um Ford Festa de cor branca, possivelmente estaria transportando entorpecente. Foi realizada a abordagem, as equipes realizaram a abordagem ali na BR-63, nas proximidades da Biodiesel. E entrevista lá com o abordado. Ele disse às equipes aí que teria deixado entorpecente em uma chácara, um sítiozinho ali, próximo à comunidade de Sadia 3. As equipes diligenciaram até o local e após realizar buscas, foi encontrado todo esse entorpecente aí. Havia um outro indivíduo com ele, porém ele assumiu a autoria de que seria o proprietário aí da droga. Após a entrevista aí, ficou bem claro que ele estaria trazendo essa droga aí da cidade de Pontos Lacerda e passado ali pela região de Barra do Bugres, posteriormente passou jangada e já estava... O destino final dele seria a cidade de Várzea Grande. Após o registro, o jovem foi encaminhado para as autoridades de plantão aqui do Siski Parque do Lago e vai ficar à disposição da Justiça. Para a imprensa, ele falou muito pouca coisa, quase não quis falar. Apenas que tem 20 anos de idade, não tem passagens policiais e que era a primeira vez. Mas, segundo a polícia, tem outros envolvimentos também. Com imagens, André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada para o SBT Comunidade. Agora cabe ao juiz entender se o suspeito de tráfico pode permanecer em liberdade, mesmo que monitorado por tornozela eletrônica, ou se precisa ir para uma estadia na Penitenciária Central do Estado. Enche a tela com imagens, enche a tela com imagens, porque é uma quantidade significativa de uma maconha diferenciada, né, Sérginho? Pois é, Trindade, é uma maconha diferenciada. É a flor da maconha, chamada maconha skank, que é uma droga que é vendida aí nas noites, nos bares, nos bairros, nas comunidades que tem um preço, um valor muito agregado. Não sei se você reparou, Trindade, antigamente o caminho da droga era Paraguai, Campo Grande, Cuiabá, Varza Grande. Hoje o caminho está sendo feito inverso, principalmente da maconha. Lá em Pontes da Serda, fronteira ali com a Bolívia, então a maconha veio dessa cidade. Cada vez mais os traficantes estão utilizando pessoas que não têm passagens policiais, jovenzinhos para o tráfico de drogas, porque sabe que se cair ali, ele vai ser solto no outro dia. É menos uma preocupação para o tráfico entorpecente, Trindade. E muitos jovens se envolvendo, dá tempo ainda. Falei com ele ontem no CIS, dá tempo ainda, isso é novo. É a primeira vez que aconteceu com você, já mexi antes, negou que tivesse mexido, mas assim, a conversa dele não é de uma pessoa que caiu pela primeira vez ali, que estava mexendo com droga pela primeira vez. É uma pessoa que tem uma conversa de quem já sabe o caminho do tráfico do entorpecente. Felizmente, a idade é muito jovem, Trindade. Eles estão usando aí o caminho inverso da fronteira da Bolívia, depois da Cerda, para Varzagrande, para trazer a droga, a maconha Skank, conhecida como Super Maconha. Mas a polícia, a equipe do GAP, Força Tática, Gefron, PRF, monitoram ruas, avenidas, estradas da nossa cidade. Serginho, são estratégias cada vez mais ousadas, sempre mudando para tentar despistar o trabalho da polícia, mas a casinha caiu para esse aí. Você chegou a conversar com ele ali, ele fica em silêncio, estava orientado, mas eu tenho certeza que ele não estava transportando essa droga sozinho, né? Alguém entregou a droga para ele, ele iria entregar para alguém, e alguém teria ajudado ele também nesse transporte. E com certeza a casa não cai só para ele, a casa vai cair para todo mundo, porque essa prisão dá início a uma investigação da Delegacia de Repressão Entorpecente de Cuiabá. A imagem é importante, é uma quantidade significativa de drogas, e tinha toda uma estratégia envolvida, né? Ele foi flagrado, mas a droga estava num tonel, né, Serginho? Pois é, a droga estava em um tonel, com farinha, né? Com farinha para animais, e ele já tinha deixado a droga nesse sítio, já tinha deixado a droga nesse sítio, né, ali é um farelo de milho que ele estava levando. E outro detalhe, amigo Trindade, você vê que lá, depois da Serra para a Varja Grande de Cuiabá, geralmente é trazido pasta base de cocaína, agora maconha, né, a super maconha, a maconha skunk. Os policiais ali ainda estão investigando essa situação, por conta que naquela região de Chacra nunca foi apreendido entorpecente. É a estratégia nova, a rota nova, tudo isso para tentar despistar o trabalho da Polícia Militar. Não deu certo, a casa caiu, parabéns às equipes da Polícia Militar. A imagem é impressionante.